Salve, salve rapaziada! Link era na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos. Pra você que tá em casa e quer participar é muito fácil, basta vir aqui no canal, conferir se você tá inscrito, se não tiver, se inscreve e ativa o sininho. E vale lembrar que a gente vai começar a estipular novamente metas de likes pra gente ter esse vídeo três vezes por semana, tá? Tem toda terça, quinta ou sexta-feira, depende ali do conteúdo, e domingão. Mas ter esse domingão sempre é sagrado, tá? Meta de likes, mil likes. Então deixa o like aí caso você esteja assistindo e gostar do conteúdo. Pra participar, vem aqui no comunidade, comenta o link do seu time do Futebink, quantas coins você tem agora, se quiser mudança pro futuro, quantas vai conseguir mudar pro futuro, né? Quantas coins vai conseguir ter. Parte do seu time que você menos gosta e pra você que quiser ter a certeza absoluta de ser analisado, análise o nosso coach, link tá na descrição, ele te manda um videozão pro que mudar, pro seu time render o maior possível com a quantidade de coins que você tem. Recentemente, rapaziada, como a gente tá nessa semana pré-TOTS, eu tô olhando pra vocês aqui e falando, às vezes, o que mudar mais pro futuro, porque os TOTS estão chegando e durante o TOTS eu acredito que vocês vão ter uma oportunidade melhor de mudar o time de vocês. Vamos no Matheus. E aí, Linker, fiz algumas mudanças do meu time depois de análise que fez sobre ele. Esse aqui é o meu time, jogo nessa formação mesmo, os e-negociáveis estão marcados. Tenho 400k no momento, entrou no grupo de 3, então logo chega em 1kk. O time dele é esse que tá na tela, ele pediu mudanças até 1 milhão de coins. Vamos lá. Pô, o time titular tá legal, né? A formação também tá legal. Mbappé, talvez o Raspadori não seja mais a melhor opção pra tá jogando aqui. Kaká também, bom. Pogba, Kini e Rabiot, beleza. O Pogba, eu acredito que durante os TOTS aí a gente vai ter opções melhores pra substituir. Tanto ele quanto o Rabiot. Capevilla, Lúcio, Bonucci, legal. De Lourenço, pô, pra esse momento é o que a gente tem. Mas de longa data eu acho que a gente pode ter alguém melhor. Eu acho que esse Marquise não pode ficar de fora pro Pogba jogar, tá? Já deixo a cal aí. Pra mim o Marquise é muito bom. Por mais que você olhe o Pogba e faça impor, o Pogba tem números legais. Seja o Pogba ou seja o Rabiot, eu acho que o Marquise tem que jogar no lugar de algum desses dois jogadores. Talvez seja até no lugar do Rabiot aqui, tá? Não pode deixar o Marquise de fora assim de forma alguma. Ele tem uns Ambrotas. Ambrota, na minha opinião, é melhor também do que o de Lourenço. Então assim, ó. O de Natal é bem semelhante ao Raspadori, né? Vamos lá então. Aqui é o seguinte. Aqui eu tiraria o Raspadori pra procurar um atacante mais confiante. Colocaria o Marquise aqui no lugar desse Rabiot. Tiraria o de Lourenço pra colocar o Isambrota. E aí no futuro, durante os Tots, você pode procurar alguém melhor que o Isambrota. Pode procurar alguém melhor que o Marquise. Mas pô, o time dessa forma aqui tá bem interessante. E sobra entre 400 mil coins e 1 milhão pra ele colocar aqui no ataque. E eu até indico aqui o Owen, que tá barataço, 296 mil coins. É sim, good skill e é um cara mais do que competente pra fazer esse ataque aqui sem ter que gastar muitas coins. E ainda tem um banco bem legal pra mim. E fazendo isso aqui, tá excelente e guarda as coins pros Tots. Vamos agora no Davi Serra. Salve, linker. Tudo tranquilo? Esse é o meu time no momento. Joga na 4-3-3 ofensivo. Tem 850 capa mudanças. E pro futuro até 1.5 milhões. Só peço que não tire o de bala, pois gosto muito dele. É o meu xodó. O time dele está na tela. Não tem um de bala melhor do que esse aqui, não. Esse é o melhor de bala que a gente tem. Então, ele falou que pro futuro, ele consegue até 1.5 milhões. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que mexer, que eu não vou conseguir. Esse mano aqui pra mim é sub, tá? Esse Orce Man também pra mim é sub. Esse Gonçalves pra mim também é sub. Jorginho aqui pra mim é adeus. De bala eu mudaria, mas ele falou que gosta do de bala porque é o xodó dele. Mas tem um de bala melhor aqui, ó. Então, se você gosta do de bala, pô, pega logo o de bala ATW, né? Que custa 100k. Se você gosta desse, que custa 35 mil, com certeza você vai gostar desse aqui que custa 100k. Com 87, chuta 90, né? Aí se você tiver um amor específico por esse, mas pô, tem um 90 aqui, ó. Que é bem melhor, tá? O Catele pra mim, beleza. Defesa aqui. Singó. Pra mim não é a melhor opção. Inclusive, se eu vender o Singó aqui, eu vou juntar umas 10 mil coins. Tem o Posk aqui também, que não é lá dos melhores do mundo. Deve custar ali... É... Isso significa que eu posso abrir mão de todo o restante aqui em relação de... As vezes ficar pensando, pô, mano, vou fazer só da Série A o time. Não. Já desfizemos aqui dessa galera, a gente tem toda uma liberdade pra trabalhar aqui. Então aqui eu quero começar colocando logo de cara o Mbappé. Não significa que você precisa fazer essas mudanças agora, tá? Durante os Tots, acredito eu que esses caras vão estar mais acessíveis. Então tá aqui o Mbappé, pra mim, belezinha. MC da Ligue 1, sem gastar demais. Ele já tem quem lá mesmo? Eu até esqueci quem ele já tem lá. Pô, pode ser esse Fabian aqui, ó. Custa 1,66. Eu acho até que vai ser ele. Veja, tem o Locatelli ali, junto com o Fabian. Pra mim, belezinha. Tá top. Aqui na lateral, pra mim, pode ser o Hakimi. Pode ser esse aqui da Copa. Ou se quiser o mais baratinho, tem esse aqui, custa 188. Legal também. Zagueiro da Ligue 1 aqui, galera. Vamos dar uma olhada aqui, rápida. Tá meio puxado no preço. Tem o Kimpembe que custa 274, é bom. Vai ser o Kimpembe mesmo. Porque dessa forma aqui, a gente já fecha essa parte. Vou só dar kicksell nesse Messi aqui. Tirar o Hakimi pra eu ver. O Mbappé já fica ali, talvez a gente possa procurar algum outro cara aqui pro lugar do Hakimi, tá? A real é que aqui a gente pode tirar o Hakimi e pode colocar o Atal aqui na lateral. Custa 100 mil. O problema é que o Atal ficou com um só, hein? Aí força a gente a fazer entrosamento com a Ligue 1 aqui. Mas aqui, ó, eu posso colocar o técnico argentino da Ligue 1. Então vai ser o Simeone. O de bala já fica com 3 e o Atal já fica com 2. O Atal com 2 tá excelente. Ó, aqui tá sobrando 500 mil pra poder fazer essas duas pontas. Eu tô ligado já que ponto direita da Série A e da Ligue 1 não tem. Ponto esquerda da Ligue 1 tem ninguém também, assim, falar assim, ô, peraí, né? Brabo demais. Não tem. E da Série A, vamos ver aqui. Ele tinha o Paraskele ali, né? Mas não sei lá se é bom. Tem o Di Natal aqui, que é até ok. Pode ser uma opção. Então, assim, você pode jogar com o Di Natal. É uma opção. Di Natal e Mbappé. Ou você pode juntar mais coins ainda pro futuro. Jogar o Mbappé aqui na ponta. E aqui no ataque, colocar o Ginola. Aí é uma mudança bem pro futuro mesmo, tá ligado? Aí ficaria assim, ó. Só que aqui já gastou uma grana legal, né? Ele falou que teria 1.5 milhões e já foi pra 1.7. E aí ele teria que quebrar o galho com alguém aqui na ponta. Sei lá. Tem o Donovan aqui, ó. Que custa 40 mil. É só mudar a formação ali que dá pra encaixar. Tem também o Cole, que também joga. Custa 69, qual 92, chuta 88, tá? Pode ser uma opção também. Ou faz com o Mbappé e o menino aqui que eu coloquei. Pô, acho que já deu uma melhorada boa pra caralho, né? Tá louco? Vamos agora de Lady Gamer. E aí, Linker, tudo beleza? Beatriz aqui. Segue o link do meu time. Nesse momento tem apenas 350k. Time modesto. Vamos lá no time dela, então. Alexandro, Kiaer, Onaná, Tomori. Pô, Alexandro, beleza? Kiaer, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas talvez seja legal. Tomori, bom. O Lanky. Pra mim até é beleza, tá? Tirando o físico, eu sempre falo isso pra vocês. Que o físico do Lanky deixa um pouquinho a desejar. E o Neymar informa que no banco não pode, hein? Aí o Neymar informa, tem que dar um jeito dele jogar ali. E o Neymar no banco é sacanagem. E o mais é isso. Vamos lá, tem quanto? Tem 350k pra mexer no time. Meio campo é aquele negócio. Tá ali com o Nakata. Pra mim é um cara que já não tá lá dos melhores. Vinaldo. As Wevers. Pedri, jogando com um de química. Mais ou menos também. Aqui é um negócio que a parada é difícil mexer nesse time. Vocês sabem por quê? Porque o Pedri aqui, ó. Já tá complicado de fazer o link dele. Já é puxar de fazer o link dele. Se eu tirar o Di Maria, pra colocar o Neymar, por exemplo. Vamos ver o que que acontece. O Neymar fica com um. Todo o restante da Série A ainda tá ali de boas. Então isso significa que eu posso tirar esse Nakata. Tirei o Nakata e todo mundo continuou de boas. E se eu coloco aqui o Fabian? O Neymar vai pra dois. O Fabian vai pra dois. Ela tá usando um técnico holandês. Que não tem necessidade ou não pro Vinaldo aqui. Tá usando o técnico da La Liga. O técnico da La Liga aqui tá sendo inútil. Com o Fabian aqui ainda o Pedri vai pra dois. E deixa esse médio de campo aqui bem mais consistente, né? Esse Vinaldo aqui eu gastei quantos? 160 aqui. Eu poderia colocar um cara que não é meio que o lugar do Vinaldo. Só que aí estraga o que é a era aqui que é do Milan. Ó, vamos lá. Pra longa data eu tentaria encaixar o Benacer aqui. Pra mim é bem melhor, tá? Do que o Vinaldo. Gostar do Vinaldo pode manter. Eu acredito que pra esse momento ele esteja ultrapassado. Então é juntar pro futuro pra colocar um Marela, um Benacer. Poderia ter feito o DM do Tonale que caberia muito bem ali. Então eu já vou colocar aqui como mudança pro futuro, tá? E aqui o técnico, não tem necessidade do técnico ser mais holandês. A gente pode colocar aqui um técnico do Camarões se existir. Pra dar o link pro Onaná. Talvez até tirar o Onaná também no futuro e colocar amanhã que é bem melhor, tá? Não existe técnico do Camarões, tá? Então pode ser qualquer nacionalidade. Nacionalidade aqui não vai importar. Mas a Liga tem que ser Ligue 1 pra poder ajudar ali o Neymar e o nosso Fabian. Vou colocar aqui qualquer técnico. Pode ser brasileiro, não vai mudar nada. Pode ser você. Pode ser qualquer nacionalidade, tá? Pode até ser esse técnico que você já utiliza. Só troca a Liga pra Ligue 1. Aí já vai dar 3 pro Neymar, 3 pro Fabian. Pedri fica com 2. O único jogador que tá jogando com 2 é o Pedri e o Onaná. Não adianta o técnico ser espanhol porque já tem ali o link da Espanha com o Fabian. Aí é só trocar o goleiro no futuro. Acho que já deu uma melhorada boa pra caramba, né? Deixar o Neymar no banco é sacanagem. O de Cauã, Gabriel, salve link jogo na antiga geração. Tem 80k pra mudança se o Taliafic é o único negociável. Vamos lá, o time está na telinha aqui pra gente. Falou que o Taliafic é o único negociável. Pra mim é um lateral legal. Desazer até ok. Do Narumi e o Ferdinand. Até beleza. Esse Ferdinand aqui ainda brinca, mas durante os totes é um cara que tem que trocar. Traorei aqui na minha opinião. Você tem 80k. Você pode fazer a troca desse Traorei aqui pelo Atal, tá? A junta mais um pouquinho. Eu só não sei se vai dar o link. Belezuras ali. Vamos ver. O Atal fica com dois também. Pra mim, bem melhor o Atal. Meu campo aqui até ok. Fofaná também está indo de base. Trocar durante os totes. Dá o glitch legal, mas durante os totes também trocar. Então, durante os totes. Dá o glitch, Fofaná e o Ferdinand. E também o Desazes. Esse é o seu foco, tá? O restante do time está de boa. Com 80k não dá pra fazer muitas mudanças. Mas já falei aí, jogadores que não vão render mais aí logo, logo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Tamo junto. Bom domingo, é nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.